Velocidade da informação, hein? Polícia Civil prende investigado por tráfico de drogas em Lagarto. Foram apreendidos cocaína, creatina e tubos de armazenamento do entorpecente, rapaz. Tem reportagem agora com ele, Douglas Magalhães. Olho no olho e bronca na tela. A polícia prendeu na noite de ontem uma das principais lideranças do tráfico de cocaína na região de Lagarto. Douglas Luiz Santos Silva, 27 anos da idade. O parceiro Douglas, como é mais conhecido na cidade de Lagarto. Ele já vinha sendo investigado já há muitos meses. Mas ontem, finalmente, os policiais da regional de Lagarto conseguiram chegar até o parceiro Douglas, que estava com 300 gramas de cocaína pura, além de vários pinos cheios de cocaína. E 900 pinos que seriam enchidos depois com a droga. Além de creatina, que é uma substância de aminoácido que ele misturava a cocaína para vender. A polícia também apreendeu vários telefones celulares, além de dinheiro e um veículo. A polícia civil do estado de Sergipe, através da divisão de narcóticos da delegacia regional de Lagarto, realizou na noite de ontem uma operação policial que culminou com a prisão em flagrante do nacional Douglas Luiz da Silva Santos, conhecido como parceiro Douglas. Com Douglas foram apreendidos diversos tubos, tipo Eppendorf, contendo substância análoga à droga cocaína, além de outros tubos vazios, dinheiro, a substância creatina, entre outros objetos que seriam utilizados para comercialização de drogas na cidade do Lagarto, na região central da cidade do Lagarto. Douglas era investigado pela divisão de narcóticos do Lagarto, como sendo um dos líderes do tráfico de drogas naquela região, haja vista que desempenhava essa atividade criminosa há mais de quatro anos, sem sequer ter sido preso durante esse período. A polícia civil reitera o seu compromisso com a sociedade e pede à população que nos ajuda, através da ferramenta Disque Denúncia, informando outros pontos de tráfico, outras pessoas envolvidas com essa atividade criminosa na cidade do Lagarto e em outras cidades do estado de Sergipe. As denúncias contra o traficante parceiro Douglas vinham sendo feitas desde o ano passado, mas o delegado Alisson Leal preferiu atuar juntamente com o departamento de inteligência para fazer uma abordagem no momento em que ele estivesse com a droga, para que fosse feito o flagrante. E finalmente, ontem à noite, chegou este momento. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Bagalhães, segurança zero.